A operação realizada na manhã de hoje no município de Japaratuba, uma investigação que se iniciou através de um homicídio que ocorreu no município de Ibuquim, em que o suspeito William Santos foi o autor. A partir de então passamos a rastreá-lo e descobrimos que o mesmo se encontrava no município de Japaratuba. Nós fizemos um grande levantamento e descobrimos que o suspeito havia adentrado a uma organização criminosa, supostamente comandada pelo indivíduo de Alcunha, Pintado. Diante das informações, foram deferidos mandados de prisão e a operação foi deflagrada na manhã de hoje. Pintado foi preso e outros dois indivíduos localizados, além de armas apreendidas e outros objetos usados em crimes. E ao todo foram quatro Alcos que foram localizados na operação. Além dos três citados, o indivíduo de nome Matheus Felipe também foi preso e seu mandato foi cumprido.